Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou gravar mais um aula pra vocês e dessa vez vamos falar sobre plugins gratuitos. Então se você gostou do tema de hoje, eu peço pra você, senta aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que sai vídeo novo, esse vídeo chega até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Bom pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar sobre o SSQ da Analog Obsession. Ele é uma emulação real do console do tipo E, da famosa SSL do início dos anos 80. Bom, o que eles conseguiram trazer pra vocês foi algo bem real mesmo do console do tipo E. Você vai ter quatro bandas do equalizador totalmente paramétricos. Você tem aí esses equalizadores. Porém ele tem esse oversample que dá pra você ligar e desligar. Ele vai também ter aí um filtro, tá? Pra vocês poderem fazer uma filtragem. Ele não tem nenhum banco de preset, tá bom? E tem a chave também pra você ligar e desligar o equalizador. Eu vou estar testando aqui no meu Buzz, no meu Kiki e na minha caixa. Como vocês podem ver, até o design é bem parecido aí, né? Bem próximo às cores do famoso, né? SSL, do início dos anos 80. Não é algo que eu tô mentindo pra vocês, mas se vocês pesquisarem, é algo que, meu, é fantástico, cara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like pra ajudar no crescimento do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, para sempre que sair vídeo novo, esse vídeo chegar até você. Lembrando que pra você fazer o download deste plugin e de outros, sempre dê uma olhada na descrição do vídeo que tem o link. Um forte abraço, fique com Deus. Só se esqueça a salvação, hein? Me segue lá no Instagram. Tchau, tchau, até mais. E eu fui!